E aí pessoal, beleza com vocês? Aqui é o Algor e novamente vou trazer mais um Spoiler of Tanks pra vocês, com mais algumas novidades, algumas coisas que estão pra chegar aí no World of Tanks. E vamos ver se tem alguma coisa que interessa a vocês. Pessoal, agora a gente tá fazendo o super teste do 9.16, a nova atualização do World of Tanks. Nessa atualização a gente vai tá trazendo a trilha de tanques sueca, pra quem tava esperando aí algum tempo. Aquelas tanques destroyers interessantes lá, meio estranhas. Tá aí. A gente vai ter também aqui agora o novo mapa, Ravaged Capital. Vamos ter uma coisinha de comparação de veículos na garagem, vocês vão poder comparar um tanque a outro, ver qual que é melhor, se não é e tal. Simples. E uma coisa que a gente tava esperando há muito tempo, o contador de dano. Finalmente agora a gente vai ter um contador de dano no jogo, pessoal. Então a gente vai poder saber quanto de dano que a gente fez mais exatamente antes de acabar uma partida aí. Outra coisa, pessoal. Temos platurmente, temos vários torneios lá. Vamos fazer um gold, vamos brincar com os amigos, vamos juntar, fazer um time. É nóis. Também temos stream. Toda quarta-feira às 8 horas da noite a gente tem stream tanto no Twitch quanto no YouTube. Sou eu, Augury, como sempre enchendo o saco de vocês jogando, punhando em umas partidas, é nóis. Beleza? Aparece lá, sempre tem premium, sempre tem gold, sempre tem dia de premium, sempre tem de vez em quando agora, quem sabe um tanque, talvez um T4400 de graça, sem você precisar de fazer as missões. Talvez uma Raymetal, Scorpion, quem sabe, quem sabe, vamos ver. E para quem está interessado, pessoal, o jogo também está com desconto nas bandeiras, tá bom? As medalhas, emblemas de 100 anos de tanques. Então as bandeiras do Brasil estão com desconto agora no jogo e tem alguns emblemas também com desconto, tá bom? Vamos lá. Quem estiver interessado em colocar bem grande no seu tanque, você é brasileiro, respeita a pátria, ontem foi 7 de setembro, posso estar fazendo isso errado no vídeo, se você estiver vendo esse vídeo depois, desculpa. Mas é nóis. Tamo aí. Respeitem a bandeira. Tamo aí, mais um spoiler de World of Tanks, é só isso, não tem muita coisa. Caramba, cara, mal para superar o contador de dano. E até a próxima, gente. Falou.